Minas Gerais, boa noite, empatinha! Boa noite, galera! Obrigado pelo carinho, gente, a gente tá muito feliz de voltar a tocar aqui no Vale do Aço. E nesse show de hoje, muito bem acompanhado por grandes atrações. Obrigado pelo carinho. E todos os envolvidos nesse festival maravilhoso, obrigado pelo carinho do povo de Minas Gerais. E assim, vamos começar de música nova, eu quero saber quem é que tá no veneno aqui hoje. Então se agulha o seu pai, quem quiser, pode me ver que a Marte Vera não for alcançar, você tá perdendo, pode vir com tudo que hoje eu tô. Perdendo, 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 pode me ver que hoje eu tô. Perdendo, 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 perdendo. Eu só sou perigo na parte de fazer amor E ainda vai que nossa língua não sabe mais quem é o brilho E não me espera, vem pra dar prazer e eu te faço feliz Eu sou o tipo de pessoa que faz e cantar a vida perto de mim Eu tô vazio, hoje eu tô bem, eu quero ouvir Se abusa, mas o que quiser, pode me ligar quando tiver Não me espera, vem pra dar prazer e eu te faço feliz E não me espera, vem pra dar prazer e eu te faço feliz E não me espera, vem pra cá de nós Eu sou o tipo de pessoa que faz e cantar a vida perto de mim Eu sou o tipo de pessoa que faz e cantar a vida perto de mim Oh, 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 oh Cala! Eu não sei o que eu sou, eu sou um sonfeiro na arte de fazer amor E a mulher só não vai lançar de pedir, eu não sei, é grave, mas vale eu te faço Eu não sei o que eu sou, eu não sei o que eu sou, eu não sei o que eu sou Eu não sei o que eu sou, eu não sei o que eu sou, eu não sei o que eu sou Eu não sei o que eu sou, eu não sei o que eu sou, eu não sei o que eu sou Eu não sei o que eu sou, eu não sei o que eu sou Eu não sei o que eu sou, eu não sei o que eu sou